...coração, porque vem chumbu grosso aí, viu, tá preparado? Canela aqui tem coisas para despejar sobre nós, eu tenho certeza que Deus vai usar esse homem de Deus, Deus abençoe, estenda sua mão aqui a frente, Pai nós queremos dizer, diante dos céus, nessa noite, que como igreja nós estamos abertos para a tua ministração, hoje é uma quinta de alinhamento, o Senhor tem feito grandes coisas nessas quintas-feiras, e nós temos certeza Pai, que essa unção que está aqui, ou nesse ambiente Pai, vai tocar pessoas, e que o Senhor possa usar a vida do pastor Williams, de uma forma linda e poderosa Pai, nós estamos gratos, estamos com o nosso coração aberto, disponíveis para a ação e para a manifestação do teu poder e do teu Espírito Santo, Obrigado Senhor, pela vida desse instrumento, desse homem de Deus, pela igreja que Ele pastoreia, a pastora Fúvia, essa família linda, nós abençoamos essa casa, em um nome de Jesus, amém, aleluia. Glória a Deus, boa noite queridos, paz do Senhor Jesus, obrigado pelo carinho de vocês, pelo amor, eu sou pastor da igreja em Bauru, da igreja Rasgando Céus, depois você pode curtir a página, se o pastor Frete permitir, porque é longe, eu acho que ele vai permitir, mas é a igreja Rasgando Céus em Bauru, eu louvo a Deus de estar aqui com os irmãos, em 2015, eu ganhei uma viagem de um amigo, eu vim aqui passear em Riviera, e no domingo a gente é crente, Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos a casa do Senhor, guardei minha sunguinha, imagine um metro e noventa e oito de altura, essas pernas esbeltas, já corri atrás de uma igreja, e Deus me trouxe até aqui, eu me lembro que eu sentei, onde está aquele irmão de marrom ali, o irmãozinho ali, bem ali, sentei, e naquele dia o pastor Frete pregou sobre Jonas, e teve um apelo maravilhoso, uma delícia de culto, uma moça que fez o louvor, que eu não lembro o nome dela, de Laine, é isso mesmo, fez o louvor, queridos, ali Deus fez uma aliança conosco, foi muito bem recebido, louvo a Deus pela pastora Fabiana, também recebeu com muita alegria, assim, não me conhecia, e ela foi muito prestativa, mulher de pastor que não é prestativa, a igreja não vai, não funciona, e ela foi muito prestativa, muito atenciosa, e eu vim aqui, fui recebido por esses pastores, e dois anos depois, em março desse ano, levei o pastor Fred em nossa igreja, e ele ministrou sobre a família, e quase que eu perdi meu ministério, as pessoas, fica pastor, sai fora, você que o pastor Fred é o cara, irmãos, eu estou passando um momento, ore por mim, nessa sete quinta-feira que vai ter de jejum, quase que eu perdi, mas o povo foi tão misericordioso, que diz, pastor, hashtag, é o que está tendo, fica aqui com a gente, e eu fiquei lá com eles, e estou muito feliz, louvado seja Deus, eu também tenho uma igreja de três anos, ela completa quinta-feira que vem, três anos de idade, e eu louvo a Deus, porque eu e o pastor Fred temos uma aliança, e essa aliança é eterna, para a glória de Jesus, louvo a Deus por essa igreja, você nem sabe, mas Bauru ora por vocês também, Bauru ama vocês, e eu acredito aqui de altar, quero agradecer, pastora Fabiana, pastor Fred, obrigado por tudo, vocês são homens de Deus, infelizmente filho, o altar, ele está um pouquinho sujo, ele está um pouquinho desnorteado, e tem muita roupa suja em cima de altar, e para a glória de Deus, eu conheci o pastor Fred, é roupa limpinha, para a glória de Jesus, e nós sempre oramos, para pessoas que nós levamos em nossa cidade, eu louvo a Deus, porque ainda tem, e vai persistir até o fim, os altares limpos, diante da glória do Senhor, querido, eu tenho uma frase lá na igreja, que eu uso, se tiver dez igrejas no planeta terra, arrasgando céus, vai para o céu, e eu quero trazer essa frase, sobre a vida de vocês, e sobre a igreja do pastor Evaldo, que eu conheci ali em cima, para a glória de Deus, meus amigos de Blumenau, e eu declaro agora, que se tiver dez igrejas, que vai morar no céu, essas três, já está pronta para subir, para a honra e para a glória, de Jesus Cristo de Nazaré, aplauda o nome de Jesus, oh, aleluias, com o Espírito, obrigado, obrigado, Moreno, você tem uma unção, rapaz, você é um cara, você é da hora, Moreno, ainda bem que eu conheci minha mulher antes, senão eu ia casar com você, que Morenão de Deus, ele repia, ele canta, ministério de louvor, Deus abençoe, mas eu agradeço a Deus ter conhecido minha mulher antes de você, isso eu vou chegar lá no céu e falar, obrigado Jesus, obrigado, amém, e a minha mulher, ela é muito linda irmãos, eu não merecia tanto, eu sou um homem apaixonado, não quero outra mulher na minha vida, nem pode, a irmã disse, eita manto, sei lá de onde veio essa voz, ele falou, nem pode, oh, já cheguei, dá até uma curvadinha aqui, ah, 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 nem pode, boa, essa daí foi a melhor da noite até agora, e eu me casei com a Fúbia, eu, eu sou músico também, tem um ministério que chamava, rasgando os céus, depois ele se tornou igreja, e uma certa vez, eu queria, eu estava com 18 para 19 anos, eu lancei uma palavra diante do altar, quando o pastor Fred falou de oração, querido, a oração, ela vale, ela tem muito efeito, você nem imagina, mas a oração, ela é o segredo, de um homem, de uma mulher de Deus, sendo honrada, todos os dias, vai pastor, todos os dias, todos os dias, filho, só de você acordar pela manhã, já é a primeira honra que você recebe, nós como pastores, quando vamos em um hospital, e aqui nós entramos, chegou em um ponto em um hospital, que você entra para visitar um membro da sua igreja, ou um amigo, as pessoas te pegam no braço, por favor, venha nesse leito também, o meu pai está no outro leito, o senhor está com pressa, o senhor não pode depois ali embaixo, a minha família está na recepção, quando você vai para o hospital, você precisa ter tempo, que as pessoas estão carentes, olha aqui para mim um pouquinho, se você for na igreja que eu pastorei, lá no fundo está escrito, você é uma bênção, sabe o que eu aprendi lá em Israel, que a palavra bênção, o judeu me ensinou, que a palavra bênção, ela só vem, de Deus, eu posso te abençoar, mas para mim te abençoar, eu preciso ser uma bênção primeiro, a palavra bênção, ela existe, porque Deus existe, não é uma palavra comercial, uma palavra que você chega, diante de pessoas, e fala assim ó, olha eu quero te falar, que você é uma bênção, você para falar, que a pessoa é uma bênção, você precisa entender, que essa palavra, Deus a fez, e se Deus a fez, essa palavra, ela significa, que você está autorizado, a prosperar, todas as vezes, filho, nunca esqueça disso, você que está anotando, anote isso, a palavra bênção, vem de uma denotação original, que significa, que você está autorizado, a prosperar, vire para quem está do seu lado, e fala, você é uma bênção, você está dizendo, você está sendo autorizado, a prosperar, você está sendo autorizado, a prosperar, queridos filhos, vamos ficar em pé, em nome de Jesus, abra seu texto, a palavra de Deus, livro de 1ª Reis, capítulo 19, Filhão, eu respeito muito o horário, viu, eu gosto de relógio, respeito muito, então o pastor Fred, falou assim, fique à vontade, então, amanhã irmãos, a gente toma um café junto, já vamos para o trabalho, amém irmãos? estou brincando filho, você falou glória a Deus, mas seu coração disse, nossa cara chato, nossa meu, esse cara é forgado, eu sei que você pensou isso, ainda mais corintiano, tem corintiano aqui, diz amém, hoje é uma noite de libertação, você sabe que o corintiano, ele chega no lugar, ele fala, é nóis mano, ele é assim, ele é fogo, o São Paulino chega, sabe como que ele fala filho? é nós, nobre irmãos, é diferente o negócio, amém, o pastor Fred é corintiano, não é? é nóis mano, o que eu tenho a dizer, nessa noite filho, é nós, nobre irmãos amados, nós vamos morar no céu, todos juntos, amém, Deus vai te libertar, viu filho? Ei Jesus, rova aí, eu vou usar a palavra da irmã, nem pode, viu? nem pode, eu vou pregar domingo, na igreja, nem pode, primeira reis, capítulo 19, versículo 1, diz, e acabe, fez saber a Jezabel, tudo quanto Elias, havido feito, e como totalmente, matara todos os profetas, a espada, então Jezabel, mandou um mensageiro Elias, a dizer-lhe, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certa manhã, estas horas, não puseram a tua vida, como a de um deles, o que vendo ele, se levantou, e para escapar, com vida, se foi para Berseba, que é de Judá, e deixou ali, o seu moço, e se foi, ao deserto, caminho de um dia, e veio, e se assentou, debaixo de um zímburo, um zímburo, é um arbusto, de mais ou menos, três, três metros e meio de altura, e pediu o seu ânimo a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor, do que meus pais, e deitou-se, e dormiu, debaixo de um zímburo, e eis que então o anjo tocou, e lhe disse, levanta-te, come, e olhou, e eis que a sua cabeceira, estava um pão cozido, sobre as brasas, de uma botija de água, e comeu, e bebeu, e tornou a deitar-se, e o anjo do Senhor, tornou a segunda vez, e o tocou, e disse, levanta-te, porque muito comprido, te será o caminho, levantou-se, pois, e comeu, e bebeu, e com a força, daquela comida, caminhou quarenta dias, e quarenta noites, até o Oreb, que é o monte de Deus, o que significa a palavra benção, autorizado, você pode dizer de novo, eu sou, uma benção, a palavra de hoje querido, significa, o tema que Deus me deu, é que Deus, é especialista em surpreender, Deus, Ele é especialista, em mostrar surpresa em nossa vida, Deus, Ele é especialista, para fazer você ser diferente, daquilo que você é hoje, enquanto você está aqui, Deus já está preparando o seu amanhã, enquanto você está aqui, Deus já está preparando a sua volta, para a sua casa, enquanto você está aqui, Deus já sabe, em quem vai tocar em salvação, e salvar a sua família, enquanto você está aqui, Deus já está planejando, já está tudo pronto, o seu futuro, enquanto você está aqui, a resposta, já está checando, sobre minha vida, e sobre a sua vida, enquanto você planeja, enquanto você, com a sua inteligência, planeja, Deus está te surpreendendo, com algo, muito além, daquilo que você pensa, ou daquilo que você clama, todas as vezes que você ora, eu, aleluia, eu quero ser um profeta de Deus, a sua vida, querido, hoje, Deus vai te surpreender, para a glória dEle, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, Ele está aqui, Ele está aqui, pode assentar, filhos queridos, uma certa vez, Billy Graham, ele disse uma frase, que em todas as vezes, que você planeja, na sua vida, navegar para longe de Deus, Deus sempre terá um barco, preparado para você, todas as vezes, que você planejar, estar longe de Deus, as trevas, sempre vai preparar, um barco, para te levar, e te oferecer, o melhor, as trevas, é o maior concorrente, do reino de Deus, o inimigo, teve sede, na sua vida, o inimigo, tem prazer, naquilo, que está escrito, em João 10, 10, matar, roubar, e destruir, mas ele nunca, se apresenta, como inimigo, você veio aqui, nessa quinta-feira, você sabe a batalha, que você teve, ninguém veio fácil, quinta-feira, é o dia de culto, foi o dia da semana, mais cansado, que você está, uns, aguentaram, e entraram, essa porta dentro, outras, não conseguiram, sair de casa, porque a canseira, o pegou, um banho quente, uma sopinha, você conseguiu, virar a casa de Deus, porque você, foi forte, você conseguiu, virar a casa de Deus, porque você, teve que enfrentar, barreiras, o inimigo, ele sempre, tem sede, na sua vida, e eu vou te dar, uma notícia, que está em Efésios, capítulo 6, ele sempre, terá sede, sobre tua vida, e ele sempre, vai desejar, a sua vida, a guerra, nunca vai acabar, filho, porque você, está no lado oposto, mas eu quero dizer, uma coisa, está escrito lá, em Romanos, no capítulo 8, que em todas as coisas, somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus, Elias, foi um tipo, de um homem, que não se sabe, muito da história dele, não se sabe, muito do passado, não se sabe, a história, da sua família, não sabe, a genealogia dele, não se sabe, muito de Elias, mas Elias, aparece em 1ª Reis, capítulo 17, e ele vai até 2ª Reis, capítulo 2, irmãos, escuta, o que eu vou te dizer, só um adentro, nessa frase, quando Deus, chega, em uma pessoa, ele chega, chegando, as pessoas, tem que olhar para mim, para você, e saber, o que você tem, na sua família, você precisa brilhar, na sua casa, você precisa brilhar, o maior evangelista, que tem na terra, é você, tem pessoas, que choram, aqui na frente, choram, derramam, deita, pedem para Deus, vai jejuar, vai pedir ao pastor, oração, para ele fazer missões, as missões, as missões, começam em nossa casa, você já é um missionário, você não sabe, você acha que missões, é pegar um avião, e ir lá, enfrentar, comer uma cabeça de macaco, na Índia, querido, eu estive no Egito, nunca desejei mais, eu não quero mais, ir para o Egito, porque a gente é feliz, e muitas vezes, não damos valor, naquilo que há em nossas mãos, de você ver homens, com 15, 18 filhos, andando na rua, o Egito, tem 80 milhões de habitantes, 20 milhões, mora no Cairo, lá no Egito, chove, 15 minutos, por ano, 15 minutos, por ano, eu vim para cá, quantos rios, passei na frente, glória a Deus, meu pai, acabou de chegar do Nordeste, agora, veio conversar comigo, filho, fui na casa dos meus irmãos, no Nordeste, nem água para tomar banho, tem, e muito menos, aquecida, aqui, em nosso Brasil, ei filho, você vai embora, você vai abrir a torneirinha, ai, está quente demais, amor, está quente demais, ei querido, só quero te lembrar, uma coisa, em nome de Jesus, você é uma bênção querido, e tudo que Deus tem te dado, é porque Ele quer te surpreender, se você veio com um carrão hoje, glória a Deus, se você veio no ônibus, glória a Deus, se amanhã você vai ter que vir a pé, glória a Deus, não importa, o que importa, é adorar, aquele, que é rei dos reis, Senhor dos senhores, é Jesus Cristo de Nazaré, aleluia, irmão, você precisa começar, a enxergar a bênção, você acha que a bênção, está no seu vizinho, você acha que a bênção, está no seu amigo, você acha que a bênção, está naquele que mora, no outro lado da rua, você acha que a bênção, está no seu amigo de empresa, você acha que a bênção, está na família do outro, filho, a bênção, está sobre ti, ou você toma posse, Deus não tem plano, com covarde, Deus tem plano, com o soldado, revestido, e cheio da presença, de Deus, aleluia, pode aplaudir Jesus, é Ele que é digno, domingo eu falei na igreja, que Deus não tem plano, com pessoas que vivem no mimimi, tem gente que senta na cadeira, nossa, essa casa, podia ser um pouquinho mais para trás, aí o outro, aí a luz, na hora do culto, a luz, pegou bem, no meu olho, e eu cheguei a piscar, três vezes, o Jesus da cruz, ficou tão pequenininho, o sangue de Jesus, ficou tão opaco, sabe aquela irmãzinha, passou, nem me deu a mão, ô filho, segundo a Timóteo, querido, bom soldado de Cristo, queridão, a gente está dentro de uma guerra, enquanto você está aqui, milhões de irmãos, meu e seu, estão sendo mortos, todos os dias, enquanto eu e você está aqui, pessoas estão enchendo o inferno, eu coloquei uma frase na igreja, que a missão da igreja, rasgando os céus, é a única, esvaziar o inferno, e encher o céu, o inferno está cheio, mas vamos levar a gente para o céu, ei querido, chega de mimimi, você teve uma comidinha, glória a Deus, você não teve glória a Deus, o importante, é que você acordou hoje, e é um privilegiado, de sentar, e adorar, aquele que é o rei dos reis, xarabassuri anda lá, que privilégio, que privilégio, ei filho, casei com essa menina linda, do meu coração, aleluias, ai nós queríamos ter um filho, três anos e meio de casado, não podia ter um filho com ela, fomos no médico, tomou injeção, vim a São Paulo buscar injeção, fui a Ribeirão Preto buscar injeção, e ela toma injeção, o médico fala em seis meses, ela vai ficar grávida, e eu a confiando no médico, esse cara é o cara, presbítero eu era, esse doutor é o cara, e eu pôr no Deus, dentro do microondas, servo de Deus, sou filho de pastor, segunda geração de pastor, servo de Deus, esse médico é o cara, seis meses depois, a gente foi muito humilhado, fomos no médico, fazia, inseminação, o médico disse assim, vocês tem dinheiro, plano de saúde, nem vem aqui, vocês vão gastar muita grana, eu nem perguntei quanto, falei muito obrigado, fui embora, e ela começou a fazer exames, e fomos no médico, eu falei que ele era o cara, em seis meses, ele ia ficar grávida, e eu acreditando nesse cara, tem hora que a gente, é muito orelha seca, mané, não é nem Tomé, é mané, Zé Guela, como a gente diz na região, tem um Zé Guela aqui ou não? Tem Zé Guela, em todo lugar tem Zé Guela, ore pelo Zé Guela, a gente saiu do médico, e o médico seis meses depois, que era a promessa, dela ficar grávida, disse, olha não tem jeito, não tem mais o que fazer, dentro do carro, eu falei, como eu sou um covarde, e o meu Deus, peguei na mão dela, falei, vamos orar, vamos para casa, oramos, eu me lembro, que eu pus a mão na barriga dela, e falei, Senhor eu declaro, que vai gerar uma criança, que dentro para a honra e glória, é do Senhor Jesus Cristo, essa criança será gerada, pelo poder que é, no Espírito de Deus, oramos, nos abraçamos, nos beijamos, e fomos fazer, né filho, também, senão, você quer que venha como, é a quadrindade, pai, filho, Espírito Santo, e eu, ela não é Maria não, ela chama a Fúbia, partimos para a guerra, falei, Deus, me honre nesta noite, vamos fazer o exame, porque tinha que, toda vez que ia tomar a injeção, tinha que apertar, me perdoa o que eu vou dizer, mas tinha que chegar a próxima menstruação, todas as vezes que ia fazer o exame, tinha que chegar a próxima menstruação, se não viesse a menstruação, estaria grávida, resolveu, a injeção deu certo, nós oramos, partimos para a guerra, e confiamos no Senhor, não veio a menstruação, e quando não vem a menstruação, fica de pé, Linco, fazendo o favor, esse é meu filho, para a glória de Jesus Cristo, de Nazaré, sabe o que é isso? as vezes pastor Fred, pastor Evaldo, pastores também de Blumenau, pastores da igreja, as vezes, quando o pastor Fred falou de campanha de oração, eu entendo, as vezes Deus dá, mas nos acovardamos, sabe o que eu aprendi na vida? crente que não tem ousadia, não serve para nada, pastor sem ousadia, eu falo aqui de boca cheia, porque eu conheço o Fred, eu sei que ele tem, ser humano que não tem ousadia, é pela fé, é fé, é fé, não faz nada, a parte dele não faz, quem emprego não entrega nada, é pela fé, vai vir no meu portão, daqui a pouco está velhinho, com 89 anos, não chegou ainda a vitória, ei querido, servo de Deus, é igual Elias, você olha para um casamento, filho de Honri, chamado Rei Acabe, o pior rei de Israel, que já teve lá o 19, você pega a mulher dele, Jezabel, filha de Etibaal, fizeram o casamento, de Rei Acabe, filho de Honri, e Jezabel, filha de Etibaal, os pais conversaram, viu, vamos fazer um casamento? vamos, o meu filho adora o Deus Baal, ele é o Deus da vida, o Deus da fertilidade, e a minha mulher, a mulher que você vai se casar, ela chama, ela chama Jezabel, e o filho, a quem ela adora, os deuses que ela adora, são chamados de Rei Azerá, santos, deuses Azerá, e esse Azerá, é o Deus da chuva, então fizeram um casamento, o Deus da vida, e o Deus da chuva, juntou Acabe e Jezabel, estamos tranquilos em Israel, Entendeu isso ou não? Acabe, vida, fertilidade, Jezabel, chuva, fizeram os dois, fertilidade com chuva, vamos casar os dois, fizeram uma festa, casaram, Acabe e Jezabel, meus irmãos, nesse casamento, em 1ª Reis, capítulo 16, se casam, 1ª Reis, capítulo 17, lá vem o manto da glória, chamado Elias, do nada, lá no desertinho, só aqui, você vai Elias, dá um pulinho no palácio, que Deus mostrou os negócios lá, que eu vou ter que falar, você é doido, não vai lá não, estão casadinhos agora, os caras, é poderoso, não, não, mas Deus mandou ele lá, eu preciso ir, não, não, não vai não, ei rapaz, vou pegar você, não, eu preciso entregar aquilo que Deus falou, então recebe Elias, Elias entra naquela supremacia toda, naquela lindeza, aqueles ouros, aquele palácio lindo, entra aquele homem humilde, com a sua sandália, cheirinho de deserto, sabe o que é cheirinho de deserto filho? Entendeu? Cheirinho de deserto, fica no sol de inteirinho, ele ia cheirando o deserto, entra, o senhor quer acabe? É, e Isabel, é minha esposa, o meu Deus, mandou um recado para você, o que é meu filho? Quem quer ser o Deus? Não, não, eu vou só te falar uma coisa, não vai chover, e não vai cair o orvalho, você é doido cara, olha o casamento que nós fizemos, chuva e fertilidade, mas fica tranquilo, não vai chover, o seu Deus, não é o mesmo Deus meu, o meu Deus, mandou dizer, você pode estar no palácio, tudo arrumadinho, cheio de pessoas aí ao seu lado, cheio de súditos, cheio de um povo que te honra, mas o meu Deus, mandou eu vir aqui, dizer que não, vai chover, por três anos e meio, prepare o povo, para a dor, meu irmão, que loucura é essa? e ele vaza para o Quirite, aí eu passo para o Primeiro Reis, capítulo 17, vou para o Primeiro Reis, capítulo 18, chega no Monte Carmelo, tem um grande desafio, 450 profetas sobem, de Baal, e 400 profetas sobem, de Azerah, olha a cena queridos, quando vem os 850 profetas, estão todos lá em cima, o rei já tinha dado ordem, todo mundo seguindo, lá vem de novo um sozinho subindo, rapaz, eu creio nesse Deus, vai arrebentar esses caras todos aí, meu Deus, não falha de jeito nenhum, sozinho, subindo o Monte Carmelo, aí ele chegou lá, a galera toda, de 850 pessoas, gritando o nome dos deuses, alvoroçando, você imagina o que Elias passou, irmãos, olha aqui para mim um pouquinho, você imagina o que Elias passou, no topo do Monte Carmelo, com 850 pessoas, zombando dele, você acha que você está sendo zombado filho? zombando porque muitos aqui aceitaram a Cris, sua família não está entendendo, irmão, você é o José da sua família, sua família está de pé, porque você se rendeu o nome de Jesus, você está preocupado, acho que eu vou desanimar, acho que eu vou parar, eu estou todo arrepiado falando isso filho, eu só pedi uma coisa na viagem, minha mulher sabe disso, falei Deus, só me usa como tu queres, naquele lugar, não pedi nada para o Senhor, eu não pedi mais nada para mim, não pedi mais nada, não pedi conforto, não pedi nada, quando os pastores me ligaram, o Senhor quer um hotel, o Senhor quer nada, eu quero ir aí servir, porque eu amo o pastor Fred, e já gosto daquele povo demais, aí Deus prepara o irmão Evaldo aqui, outros pastores, a gente já fez uma ligação, vou ficar seis meses na casa dele, tudo pago, já acertamos já, acho que eu vou direto, já trouxe uma malinha boa, quem que é irmãos, para Blumenau tudo pago comigo? Amém? Lascou tudo, os ônibus do pastor Fred, mais três, quatro, amém? Amanhã, sete horas da manhã, nós vamos sair já, o Elias, ele está tranquilo, ei irmão, estou falando de um ser humano, chamado Elias, igual a mim, igual a você, eu não estou falando do super homem, eu estou falando de um Elias, que ele sobe o monte, ei, ele sobe o monte, de um jeito, mas ele desce o monte, de outro jeito, na hora que Elias, sobe o monte, o homem cheio de Deus, sabe o que significa, o nome Elias, traduzido, Jeová é Deus, aquele homem Elias, Jeová é Deus, homem do fogo, profeta, ele vai subindo, chega diante dos oitocentos, cinquenta pessoas, que tenta afrontá-lo, que tenta destruí-lo, que tenta tirar uma alegria, ei irmãos, eu quero dizer uma coisa, em nome de Jesus, a mesma escada, que um dia você desceu, que tentaram te humilhar, e parar o teu ministério, parar, roubar a alegria, da sua família, a mesma escada, que você desceu, é onde Deus, está te colocando lá, para você subir, a escada, e aqueles que te olharam, e te julgaram, subestimaram, desejaram o mal, eles, verão, a glória de Deus, sobre tua vida, em nome de Jesus, aplauda o Senhor, aleluia, ei irmão, receba essa palavra profética, sobre sua vida, ei querido, eu quero lançar uma palavra profética, sobre sua vida, sobre esta igreja, a escada da subida, está pronta, a escada da subida, está pronta, grude nela, e suba, não olhe para baixo, não olhe para os lados, olhe para cima, filho, pode se preparar, querido, a escala, a escala do Senhor, ela é muito maior, do que uma escala, que eu e você pensamos, quando você pega, um carro grandão, a escala dele, 1.18, 1.23, deixa ele menor, mas a escala, é idêntica, agora eu queria, que essa escada, não fosse uma escala menor, mas que essa escada, fosse a maior escada, que Deus pudesse, dar a cada um de nós, essa igreja, está com a escada, pronta para subir, entende isso filho, eu quero dizer uma coisa, que Elias então, ele desafia os profetas, e no capítulo 30, 27, já era meio dia, ele manda aqueles profetas, clamar, você conhece bem, essa história, e Elias, ele zomba deles, e diz, clamar em altas vozes, porque ele é um Deus, com letra minúscula, pode ser que esteja falando, ou que tem alguma coisa, para fazer, ou que entende, alguma viagem, porventura dorme, e talvez, despertará, Elias vira para o Deus, os 850 profetas, ele diz, talvez o teu Deus, esteja viajando, ou talvez o seu Deus, esteja dormindo, quando você sobe, o Monte Carmelo, para descer do Carmelo, buscar água do que som, e subir, demora 30 minutos, para descer, e 30 minutos, para subir, Elias manda aqueles homens, três vezes, deitar, e lá embaixo, no rio, buscar, e subir, três vezes, então já se calcula, meia hora para descer, meia hora para subir, três horas depois, Elias pega no capítulo 36, e ele fala, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, manifeste, hoje, que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra, diz todas essas coisas, responde-me Senhor, responde-me, para que este povo, conheça que tu Senhor, és Deus, que tu fizeste, tornar o seu coração, para trás, então, caiu, fogo do céu, Elias, viu tudo isso, cai o fogo do céu, consome, acontece algo inexplicável, os 850 profetas descem, Elias vem, mata-os, aí começa a triste história de Elias, irmãos, escute uma coisa que eu vou te dizer, tem pessoas, que só é, uma benção, quando tudo vai bem, quando passa, uma provinha, desse tamanho, joga tudo para cima, esquece o Evangelho, esquece a família, eu fiz um casamento, querido, de um membro da igreja, eu não sei, quanto que gastaram, naquele casamento, eu não sei, mas, eu não tinha nem palavras, às vezes, para dizer, eu vim com o meu carro, olhei o estacionamento, fui reto, e manobri, só que, passei reto, falei, amor, melhor a gente ir a pé, pelo menos, não queima tanto filme, uns carrão, para todo lado, parado, nós passamos, sentamos, fui fazer o casamento, aí falei, senhor, me dá uma palavra, fiz o casamento, eu não sei falar, irmãos, mas, pensa, em rechou, em soplar, em talheres finos, em casamento, pensa no casamento dos sonhos, dois meses, quarta-feira passada, os dois acordaram cedo, já fizeram a separação, a gente, como pastor, chora, filha, porquê que vocês não me procuraram, porquê que vocês não pediram oração, porquê que vocês não, e a igreja prepara, tem curso de noivos, tem tudo, fizeram tudo, sabe o que eles falaram, pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, o senhor pode falar o que o senhor quiser para nós, mas a decisão já está tomada, eu virei para eles e disse assim, eu não conheço, um decreto, que não é quebrado no nome de Jesus, vocês fizeram o papel na quarta-feira, mas eu conheço um Deus, que pode pegar esse papel e ó, volte e assuma, o grupo de casais da igreja, porque você já tem muita experiência, e o final do cristão é, e eles foram felizes para sempre, quando a gente olha uma situação daquela, dói, aí você fala, porquê que aconteceu isso? você acha que você faz um casamento, exigendo separação? você acha que você planeja o mal de um povo? aí você olha para toda aquela situação, você olha para aquele povo, você olha para, para essa situação mesmo, diretamente desse casamento, você fala, meu Deus, querido, eu vou te falar uma coisa, em nome de Jesus, você é, aquilo que você crê, crê em migalha, você vai comer migalha a vida toda, crê pequeno, vai ser pequeno a vida toda, crê que não vai conseguir, não vai conseguir a vida toda, o será, é o maior inimigo do vai ser, o será, ele vem, o vai ser está pronto, para entrar, para fazer, para desejar que aconteça, e o será, vem, numa força tão grande, será, aí você, trava, e o vai ser está pronto, vai filho, o vai ser, ele vem munido do pai, ele vem munido do filho, ele vem munido do Espírito Santo, está tudo preparado, vai ser, aí o será, vem e te domina, o será, não deixa você crescer, eu declaro, em nome de Jesus, que todo será, enviado do inferno, sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre Blumenau, sobre Bertioga, e sobre todos, os que estão me ouvindo, em nome de Jesus, todo será, cai por terra, agora em nome do Senhor, vai ser, porque Deus quer assim, vai ser, porque Deus está na frente, vai ser, para a honra e glória do Senhor, aleluia, aleluia, Elias, ele desce, a mulher de Isabel, no 1º Reis, capítulo 19, que nós acabamos de ler, pede a cabeça, pede ele, diz assim, olha, se Elias não estiver morto, como um dos nossos soldados, jurou Elias de morte, Elias vaza, o homem, que subiu o monte Carmelo, cheio de Deus, desce, ameaçado por uma mulher, e entrega tudo, Elias passou naquele momento, medo, desânimo, desejo de ficar sozinho, vontade de morrer, depressão, e frieza, já estou terminando a minha palavra, filho, eu sei que para alguns aqui, eu estou ficando com fisionomia de macarrão, cachorro quente, lembra daquele desenho do pica-pau, quando eu vi o bife, eu disse, aqui um pouco eu estou andando para cá, nossa, tem uma cara de cachorro quente, vou comer a cabeça dele, estou terminando, filho, calma, o tio da pipoca nos aguarda ali, a gente vai fazer um, um gospel ali fora, de uma, um rodízio gospel, pipoca com pimenta, pipoca com açúcar, pipoca com sal, com tempero, já já nós vamos comer bastante pipoca, mas eu quero que você entenda, que Elias muitas vezes é parecido comigo e com você, tem gente aqui feliz, que está sorrindo com os lábios, mas não consegue sorrir com o coração, sorrir com o coração, não é simplesmente expressar uma alegria no lábio, sorrir com o coração é paz, paz na Bíblia significa Irene, é a paz que preenche todo espaço e todo lugar, ei filho, a palavra mais cara do planeta, mas você não compra ela, a palavra mais desejada no planeta, mas é para poucos, chama-se paz, paz é quando você deita e dorme, o travesseiro não fala nada, como o travesseiro ele fala, como dói ouvir o travesseiro, tem dias, tem dia que o travesseiro começa a falar de coisas, que falar travesseiro fica quieto, pelo amor de Deus, eu preciso dormir, e o travesseiro fica falando aquilo que você fez, ei, você pode enganar a todos, mas os olhos do Senhor estão em todo lugar, você pode mentir para o pastor, você jovem pode mentir para a sua mãe, você jovem pode mentir para o seu pai, você pode burlar coisas na vida, você pode receber o que ninguém está vendo, mas um dia todos prestarão conta, ante o tribunal daquele que é, Jesus Cristo de Nazaré, filho, você precisa de uma coisa, quando você orar, comece a clamar por paz, não clame dinheiro, não clame fama, não clame sucesso, quando Deus tem algo para a sua vida, acontece o tapete vermelho espiritual, você vai olhando, e não vai entendendo, você olha e não entende, quem coloca esse tapete vermelho, querido, é Jesus Cristo de Nazaré, lembra da escada que está pronta, o tapete vermelho já está estendido, ou você entra nele, e pisa nele e feliu, ou você vai ficar de fora, tem gente aqui dentro, filho, me perdoa o que eu vou dizer, eu não sou pastor desse lugar, mas tem gente aqui dentro, que é uma coisa dentro da igreja, lá fora não é, aqui dentro você está fazendo bonitinho, está todo mundo, como ele é crente, que lindo de ver, lá fora você sabe quem você é, horrenda coisa é, cair na mão do Todo Poderoso, ei filho, alinhamento é o tema da palavra, ou você entra no trilho, meu irmão, que se chama reino de Deus, tem gente que está muito preocupado, com o que vai comer o amanhã, o que vai se vestir, que carro que vai comprar, se vai para a Gavi, se vai comprar parcelado, tem gente que está muito preocupado, com bolsa de vitrine, está muito preocupado, com sapato de grife, está muito preocupado, com o vizinho do lado, ei irmão, Deus não quer nada nessa vida, a não ser você, é você que ele quer, é você, é você, irmão, você está me dando uma vontade de voar, filho, dá vontade de dar uns rasantes, mas se eu voar, vou quebrar minha cara no chão, eu não sei voar, mas no céu, eu vou pegar um querubim, e falar, mano, me dê um negócio de corinthia aqui, dá essas asas aí, agora, ou eu monto na costela dele, vou sair com ele, não vou voar, filho, no céu, você vê, lembra do pastor Willen, que falou que ia voar, olha ele lá, grudado no querubim, só que, dá uns rolezão no céu, aí no céu, para ficar, com mimimi, eu não vou não, filho, vou dar arrasante, vou conhecer o céu tudinho, não está no querubim, vou dar uma voadora para trás, cair em cima do arcângel, vai ser uma loucura, vai ser uma loucura, irmão, vai ser uma loucura, já estou até treinando alguma coisa, já para fazer um kickboxing no céu, eu nunca fui na aula, mas já estou treinando espiritualmente dizendo, amém, Elias pede a morte, no auge da carreira, que engraçado isso, o cara que fala o quê, eu, Jezabel, morra, treino, pá, na hora, o homem cheio de Deus, desce do monte, esvaziou, subiu, lutadinho de Deus, ele desce, meu Deus, não sabe o que vai fazer, aí ele clama a Deus, ei irmãos, eu quero dizer uma coisa, já estou acabando, tem mais dez minutos, quando Elias, ele está sozinho, e ele entra nesse versículo depressivo, triste, o homem do capítulo dezoito, é que veio o fogo do céu, e o povo gritava, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, no capítulo dezenove, o homem diz assim, para mim, é melhor morrer, do que viver, irmãos, não é igual a mim, não é igual a você, filho, de hora que a gente vem para a igreja, cheio de Deus, o pastor usa uns termos, meio doido, chama canela, aí você vem com a canela, cheia do fogo, uma pessoa revestida, relando em mim, já dá um mantinho, forte aqui, aí no outro dia, leva uma fechada de carro, é isso que eu te digo, vá, amém, o mesmo, a boca que adorou a Deus, que cantou esses hilos lindos, que veio lá de Moisés, do fogo, da bênção, com o Moreno, cantou aqui, aí você olha, aquele negócio todo, cheio de Deus, amanhã, alguma coisa acontece de errado, você esquece, que o seu Redentor vive, você esquece, que tem uma escada, preparada para a sua vida, você esquece, quem é você, mas eu quero dizer, uma palavra sobre a tua vida, em nome de Jesus, Ele estava só, e disse para mim, é melhor morrer, do que viver, eu não quero ser melhor, que meus pais, já basta, já basta, talvez esses dias, você disse, já basta, chega, eu não consigo, entrar na escolinha, eu não consigo, fazer isso na igreja, aparece que as pessoas, estão me rejeitando, eu vou parar, de servir a Deus, chega, para mim, não dá esse negócio, já basta, é você, que eu quero, dar uma voadora, gospel, é para você, estranho, ai Deus, sabe o Chaves filho, é assim, o crente, o crente do fogo, Elias, no capítulo 18, aí chega para o Kiko, no outro, crente Kiko, crente Chaves, que Deus, tem um escudo da fé, para você, dizendo, eu te chamei, pelo teu nome, tu és meu, diz o Senhor, yeah, aleluia, ei filho, com todo respeito, a sua vida, mas entenda, para de ser mané filho, para, chega, quando Elias, fala, já basta, aí o anjo, e leva para ele, lá no pezinho de zimbro, e fala para ele, levanta e come, Deus é tão bom filho, olha o anjo de Deus, vai lá, leva para ele, sabe o que? um pãozinho, cozidinho para ele, leva para ele, um jarro d'água, toma água, pega um pãozinho, cozidinho, deixa eu te falar uma coisa, o Espírito Santo, acabou de fazer, está quenteio, come rapidinho, vai, Deus mandou te trazer, vai, está quenteio, acabei de chegar do céu, olha, peguei até uma turbulência, nas dúvidas, aí Elias come, Deus está falando, come e, levanta e vaza, aí Elias volta a deitar de novo, aí irmãos, aí Deus pela sua infinita, bendita misericórdia, chama o anjo, vai lá de novo, você pode escapar de todo mundo, quando Deus tem plano em você, você não escapa, você pode ir para o instante, pode ir, o Espírito Santo, você está lá, só aqui no escão, na mão, ninguém está vendo, só, está no manto do cão lá, aí olha que chega lá, o Espírito Santo, você está fazendo aí, vai para a minha casa, me adorar, o que você está fazendo aí, pode aplaudir Jesus, Deus seja louvado, vai estar aí com os amigos, em vez de ser de identidade de Cristo, vai perto das pessoas, começa a identidade do maligno, e começa a fazer o que eles fazem, o Espírito Santo fala, o que você está fazendo aí, você não escapa filho, você não escapa, você já é preso, sem você saber, vai praticar o pecado, vai trair a esposa, vai trair o marido, ninguém está vendo, tudo escondidinho, o Espírito Santo, fala por que você fez isso, o Espírito Santo, me deixa em paz, Ele não deixa em paz, Ele vai te cutucar, até você entrar na paz, você acha que você está em paz, você não está, o Espírito Santo, quer te mostrar o que é paz, eu li uma vez, uma frase de um caminhão, que dizia assim, macho, não é aquele que bebe, que beija, uma mulher por dia, macho, é aquele que beija, a mesma mulher, a vida toda, estou plantando filho, está entendendo, estou no hotel, estou plantando aqui, a colheita virá filho, pelo amor de Deus, alguém pode ficar com meus dois filhos, essa noite, na sua casa, filho, tem hora que estraga, todos os planos do Senhor, entendeu ou não? Sempre, uma direção, que você tomar filho, vem de uma decisão, tome a decisão certa, para que a direção, seja certa, tem gente que fica, se humilhando pelo pastor, pela pastora, ajoelha ali, pede misericórdia, plantou tudo errado, lá atrás, aí vem a colheita, aí vem isso aqui, medo, desânimo, desejo de ficar sozinho, vontade de morrer, depressão e frieza, vem tudo isso, que Elias passou, mas Elias, levantou, o alimento, que o anjo mandou para ele, a segunda vez, ele caminhou, 40 dias e 40 noites, com o mesmo alimento, sabe o que significa isso? o alimento do Senhor filho, é ele que determina, a hora que acaba, o alimento do Senhor, é para sempre, o alimento do Senhor, é ele que está no controle, 40 dias e 40 noites, que ele comeu, que o anjo mandou pela segunda vez, aí Elias levanta e vai, sabe o que tinha pela frente? rei Ezael da Síria, rei Jeú, tudo para ele consagrar, sabe um, que é um, uma pessoa que eu gosto, nunca conversei com ele, mas eu gosto demais dele, e eu vou bater um papo com ele no céu, sabe quem? Eliseu, aí tinha mais Eliseu, e sabe o que tinha ainda, para a vida de Elias, para o manezão pedindo a morte? ai que é uma reja, basta, basta, aleluia, basta, sabe o que tinha para ele? Redemoinho, levando ele para os céus, você pode ficar em pé filho? Ah meu Deus! escuta uma frase, que eu vou te dizer, só há saudade, quando não há convívio, se você está com saudade de Deus, é porque você não está convivendo com Deus, existe um erro muito grande, eu quero voltar ao primeiro amor, querido, que primeiro amor filho? o amor de Deus, ele é eterno, ele é supremo, ai eu queria ser o sapato do fogo, quando eu conheci Deus, ei querido, se você está com saudade de Deus, é porque você não tem andado com Deus, tem uma historinha muito, eu vou finalizar essa palavra, dessa noite, com essa historinha, talvez você já ouviu falar aqui, mas tem uma menininha muçulmana, essa história é real, e ela aceitou a Cristo, e quando ela aceita a Cristo na igreja, ela vem para casa, e o pai não aceita a sua conversão, e o pai fica muito rebelado com ela, e diz a ela assim, minha filha, você sabe a nossa religião, eu não quero mais, que você vá, à igreja, está bom papai, mas eu vou à igreja, no outro dia, ela colocou um vestidinho, que ela ia para o culto, e foi para a igreja, ela voltou, o pai disse, olha, eu não vou suportar a sua ida à igreja, amanhã vai ser a sua chance, se você voltar a ir para a igreja, adorar esse Deus, você vai apanhar, e muito, está bom papai, mas eu vou à igreja, no terceiro dia, ela colocou o vestidinho de novo, e ela foi à casa de Deus, e ela chegando na casa de Deus, ela entrou, adorou o Senhor, cantou, quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu, cantou, estrem tudo lá, chegou em casa, o pai estava esperando ela no portão, pôs ela para dentro, tirou a cinta, e abateu, 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 bateu, 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 até o sangue, sair do corpinho dela, e começar a manchar, aquele vestidinho de sangue, aleluia, aí o pai falou assim, você merece apanhar mais, tirou aquele vestidinho de sangue, colocou no canto, e o pai falou, agora você merece apanhar até a sua morte, e bateu nela nua, espancou a menininha, a menininha levantou a mão no meio da dor, e disse, papai, eu sei que o Senhor vai me matar, mas, você pode me vestir com aquele, novamente com aquele vestidinho, e o pai disse, porquê? só me põe aquele vestidinho de volta, papai, mas ele está cheio de sangue, fica quieto aí, bateu, não me põe o vestidinho, a mãe disse, põe o vestidinho nela, vestiu ela com o vestidinho cheio de sangue, e o pai no meio daquela violência, virou para ela, porquê que você quis se vestir, novamente com esse vestidinho, ela disse assim, Jesus, derramou o preço de sangue na cruz, e eu, a minha prova, que eu derramei o meu sangue, por ele, eu estou morrendo, por amor a Jesus, eu vou dar a minha vida, para Jesus, Elias, ele subiu, cheio de Deus, desceu, ameaçado, com medo, quero a morte, aí Deus tinha para ele, coisas grandes, Eliseu, Jeú, Azael, Redemoinho, céu, capa, Jordão, tinha tudo pela frente, irmãos, eu vim aqui, de Bauru, aqui, só para dizer uma coisa, você não pode parar, aquilo que Deus tem para você, é maior daquilo que você pede, Deus tem algo, sobremodo, Ele é, especialista, e surpreender, Deus te surpreenda, nesta noite, em nome de Jesus, dá para cantar o pão grande? Vamos? O pão grande, 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 o moreno vai cantar, e nós vamos adorar a Jesus, pastor, posso fazer um apelo? Meus irmãos, nós vamos cantar esse louvor, olha aqui para mim um pouquinho, enquanto eles vão, fazendo a introdução, primeiro ponto, eu convido você, a fechar os teus olhos, e curvar a tua fronte, Deus quer te surpreender, tem dons aí dentro, eu quero dizer uma coisa, filho, você precisa morrer vazio, tem muita coisa boa aí dentro, que você não está fazendo, para ninguém, você é uma benção, o diabo, o será, está tentando dominar a sua mente, e Deus manda te dizer, que vai ser, nesse momento, nesses minutos ainda, que o pastor Frete, me concedeu, eu não vou fazer um apelo, para quem quer aceitar Jesus, eu quero fazer um apelo, para quem deseja um renovo, na sua vida, pastor, essa palavra falou comigo hoje, eu me coloco, como um bom soldado, de Cristo, eu sou um profeta, eu sou uma profetize, eu sou um missionário, na minha casa, eu sou um missionário, no meu trabalho, eu sou um missionário, na praia, eu sou um missionário, com os meus amigos, eu quero me encher, eu convido você, a sair do seu lugar, e vem aqui a frente, vem filho, não tenha medo, não importa como você está, o que importa é o que Deus vai fazer, e todos dão de ver, e todos dão de ver, qual grande é o meu Deus, Agradeça a Deus, a sua vida, louve, louve, quão grande é o meu Deus, isso cantarei, cantarei, quão grande é o meu Deus, e todos dão de ver, quão grande é o meu Deus, vamos crescer, sobre todo o nome, vamos, levante as tuas mãos, querido, e louva ao Senhor, sobre todo o nome, é o nome dele, sobre todo o nome, é o Senhor, Tu és digno do louvor, eu camparei, com grão, Deus vai te surpreender, nesta noite, sobre todo o nome, Jesus, sobre todo o nome, é o teu, Tu és digno do louvor, eu cantarei, O quão grande é o meu Deus O quão grande é o meu Deus Cantarei quão grande é o meu Deus E todos hão de ver O quão grande é o meu Deus São almas, são almas Deus está dando um renovo Deus trazendo um novo O quão grande é o meu Deus Todos vão te ver O quão grande é o meu Deus O quão grande é o meu Deus O quão grande é o meu Deus Cantarei em majestade e luz Faz a terra se alegrar Faz a terra se alegrar Ele é a própria luz O quão grande é o meu Deus 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 Canta em majestade e luz Canta em majestade e luz Canta em majestade e luz Todos vão te ver O quão grande é o meu Deus O quão grande é o meu Deus Por gerações Se torna em majestade e luz O quão grande é o meu Deus Eu cantarei Cantarei em majestade e luz O quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Todos vão te ver O quão grande é o meu Deus Todos vão te ver O quão grande é o meu Deus Que tu és o meu Deus Que tu és o meu Deus Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Parabacamparabacete Sobre todo nome Sobre todo nome Eu sei Só tu és digno Deus Só tu és digno Deus Que eu nasci Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Ele é grande É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus O quão grande é o meu Deus Eu cantarei O quão grande é o meu Deus E todos vão te ver Ele é grande 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 É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus E todos vão te ver O quão grande é o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Coloca a mão no teu coração É o meu Deus É o meu Deus É o meu Deus Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Que tem uma escada posta Para a gente subir Um recomeço A oitava nota Lator que me dará saio A nova oportunidade Um novo ciclo Coragem Coragem Não é tempo De olhar para aquilo que não aconteceu É tempo de olhar para frente E ter esperança no Senhor O Senhor O Senhor William estava ministrando aqui Irmãos E eu lembrei do filme de ontem Que nós assistimos com os homens Homens que foram ministrados A tomar uma decisão A consertar o seu caminho A fazer algumas coisas Então cada um Que sabia da sua vida Que conhecia a sua história Que sabia o que devia fazer Eles começaram a ter atitudes Então um Que sempre reclamou do Pai Que achava o Pai um homem mau E o Pai faleceu E ele sempre dizia para as pessoas Que ele não teve um bom Pai Ele foi lá no túmulo E fez uma carta Uma declaração para o seu Pai Pedindo perdão Alguém que está consertando o seu caminho Para viver aquilo Que Deus tem para ele Sabe que o Espírito Santo ministra No meu coração, irmãos Nós precisamos limpar O nosso caminho para viver O que Jesus tem para nós Então saia daqui com coragem Porque ele ia sair daquela caverna E tinha tanta coisa ainda para ele fazer Mas ele pensou que era o fim E às vezes nós estamos assim Depois de uma noite tão gloriosa A gente se depara com o dia de amanhã Com a nossa rotina Com a nossa realidade E escute uma coisa que eu vou dizer A gente ouviu isso aqui No congresso Amor Imortal ano passado Talvez você chegue na sua casa E as situações continuam as mesmas Mas você não vai continuar o mesmo Talvez amanhã você vai para o seu serviço Você vai fazer algumas coisas E a situação não mudou Milagrosamente Mas você mudou Você está mudando Para enfrentar de uma outra maneira Esse gigante que está na sua frente Aleluia Aleluia Segura na mão de quem está do seu lado Mesmo você que ficou no seu lugar Eu queria chamar o pastor Evaldo aqui Para o pastor Evaldo Nós tivemos um congresso de família Eu preguei num congresso de família Na igreja do pastor Williams e Bauru E preguei num congresso de família Em Blumenau Na igreja do pastor Evaldo Na IEP Por conta Do nosso testemunho que temos E nós tivemos momentos Tão gloriosos ali naquele lugar E Uma unção de destravamento De desbloqueio Nos encorajando Para fazer algumas coisas Que nós devemos fazer Sabíamos E já sabíamos há muito tempo Que devíamos fazer Mas não nos encorajávamos A alma nos segurava ainda Mas quando Jesus vem Irmão Ele quebra O laço Que nos segurava Para fazer a vontade de Deus Eu quero que o pastor Evaldo Ore nesse sentido Para que pessoas saiam daqui Com atitudes Com coragem Para ter atitudes Que vão agradar O coração de Deus Talvez não agrade a sua alma Mas vai agradar O coração de Deus E vai abrir o céu Sobre a sua cabeça Em nome de Jesus Atraia uma atenção Atraia a atenção de Deus Deixa eu ver a presença dele Presença Vem Ei Deus Ei 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 Aproveite a presença Ei Deus Ei 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 Para senhora que é antiga dona do restaurante Deus vai te dar coisinhas pequenas na mão para você fazer mas Ele vai te sustentar porque Ele é Deus provedor Deus vai te dar coisas grandes no reino quando você pensa que é o fim Deus te dá coisas pequenas e te sustenta com coisas pequenas e te leva no lugar mais alto porque tem um tempo que a gente depende de nós depende daquilo que temos mas tem um tempo que a gente depende de Deus Ei Deus, traz uma graça nesse lugar Ei 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 Deus Ei Ei Deus Onde estão os profetas? Ali Aqui Onde está o povo que tem uma unção nos lábios? Abre a boca profeta Você é profeta do Deus vivo Se cumpre aquilo que você fala A sua boca tem palavra do céu Abre a tua boca profeta Eu quero ver aqui no meio O profeta abrindo a sua boca Você é profeta de Deus Aquele dia Deus disse para a Ezequiel O que você vê? Eu vejo Eu vejo Eu vejo ossos sequíssimos Vistes bem Mas ossos secos Só serão secos Até que o profeta Abra a sua boca Abre tua boca profeta Porque você é profeta Do Deus Altíssimo Um ambiente de glória Maior do que já está aqui Pode vir Através da sua palavra Através da sua boca Em Deus Ei 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 Aqui tem três câncer Nesse auditório Você pode me ajudar profeta Câncer Aqui tem quinze pessoas Que falarão em línguas Você pode me ajudar profeta E de repente um sessio Um vento Um vento Um vento De repente um vento Um vento impetuoso Encheu 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 a casa E todos E todos Foram cheios Cheios Diga cheios 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 E começaram a falar Quem começa a falar é o crente Quem começa a falar é o crente Seja cheio De uma unção de Deus Seja cheio do céu Cheio do céu Cheio do céu Abra tua boca Pela primeira vez De me ande homini Eis que passei no meio da minha congregação Diz o Senhor Eis que ando no meio do meu povo Estou andando no candeeiro Estou andando no meio da minha congregação Estou fazendo um reboliço Com alguns Aleluia 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 Estou fazendo um reboliço no meio do meu povo Aleluia 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 Abre a tua boca Profeta Abre a tua boca Abre a tua boca Jesus vai te encher Jesus vai te encher Jesus vai te encher Em novas línguas Em variedade de línguas Em língua profética Arrabaxá Sagabagá Es gotta go Ench 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 Fogo 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 Ench 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 Ei 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 Deus Ei 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 Abraça aí 3, 4 pessoas E fala assim A escada está na sua frente Começa a subir Novos degraus Novas oportunidades Um recomeço A oitava nota Ah, algo surpreendente Atitude Atitude para sair da caverna E ungir reis Atitude Não valorize aquilo Que não deu certo Valorize aquilo que Deus está falando Não valorize aquilo Que não saiu da maneira que você pensava Valorize o que Deus está falando Abraça alguém aí Abraça, já abraçou? Aleluia Você pode dar uma glória a Deus E aplaudir o Senhor Amor 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 Amém.